A Coreia do Norte se prepara para potencializar os ensaios militares. De acordo com a imprensa estatal do país, o presidente norte-coreano Kim Jong-un ordenou que as Forças Armadas intensifiquem manobras de guerra real. Imagens divulgadas pela KCNA mostram que ao menos seis mísseis balísticos foram disparados por Pyongyang no mar na última quinta-feira. Nas fotos, é possível ver que Kim Jong-un acompanha os lançamentos ao lado da filha e de oficiais do exército. A imprensa estatal também informou que, durante a inspeção, o líder afirmou aos soldados que eles deveriam se preparar para duas missões estratégicas. A primeira, dissuadir a guerra, e a segunda, tomar a iniciativa na guerra. Os testes norte-coreanos aconteceram antes do início, na próxima segunda-feira, dos maiores exercícios militares conjuntos em cinco anos entre Coreia do Sul e Estados Unidos. A relação entre as duas Coreias vive um dos momentos mais tensos em décadas. O norte intensifica os testes de armas proibidas e o sul multiplica as manobras militares com o exército americano. Pyongyang afirma que seus programas de armas nucleares e mísseis são para a autodefesa e vê os exercícios militares de Seul e de seu aliado americano como testes para uma futura invasão.